Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Edson Marcio aqui, Coach Music, a essa aula maravilhosa, onde vou ensinar para você músicas cristãs da sua igreja, seja você igreja evangélica, igreja católica, não importa. São músicas cristãs para você adorar ao seu Deus. Mas antes de iniciar a aula, por favor, curte, comenta e já compartilha. E não esquece de se inscrever no meu canal. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta de bater aqui 100 mil inscritos no meu canal para que eu possa ganhar a primeira placa do YouTube de prata, ok? Então, se mais der longa, vamos para a aula. Nessa aula, iremos aprender a música Quando Eu Chorar, da cantora Bruna Carla. São apenas alguns acordes como sol, dó, menor, ré, lá menor, menor e algumas situações por fá. O ritmo dessa canção é o ritmo de balada. Dois para baixo, dois para cima e dois para baixo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Em algumas situações, você vai ver o triângulo azul e o vermelho. O azul significa dois para baixo e o vermelho significa dois para cima e dois para baixo. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Azul, dois para baixo. Vermelho, dois para cima e dois para baixo. É um ritmo só, dividido para dois acordos. Deus, meu Deus, está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, me pergunta onde tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas tua mão em todo me escondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei, pois ainda o louvarei Eu louvarei, pois ainda o louvarei Eu louvarei Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei, pois ainda o louvarei Eu louvarei Eu louvarei Pois ainda o louvarei Eu louvarei E aí, gostou dessa aula? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado Certo? Sinceramente, fiz com todo o carinho Com todo o coração E eu te peço muito que você se inscreva nesse canal Compartilhe para o máximo de amigos possíveis esse vídeo Para que possa alcançar mais pessoas ainda E para que eu esteja motivado a produzir novos conteúdos no YouTube, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção Beijo no coração e até a próxima aula Tchau, tchau